E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou Logado aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários, top 5 E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada Você não entendeu o que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada, é por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo correndo na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou voltar pra você, tá ligado meu parceiro, que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução, na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é a luta do mal na contramão, mas na hora meu irmão, já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse Você não sabe bem que eu tô ganhando e sem frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista, de ouro tá no meu peito Você morou parceiro, mas você tá ligado que você falou que você superou obstáculos maior do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte e fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante e a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato, hoje o desinteressado perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante, ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira, você não é verdadeiro, eu limpo com desinfetante Aí você fala que eu falei que eu perdi o interesse, agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui e é falso, eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passar o desinfetante, eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante, eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa Meu Deus, eu tô fazendo a vida, tá ligado, meu parceiro, que eu faço acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos do vento leva você Você quer bater de frente, mas eu te mostro que você não é sadasta Cê acha no íntimo, a bolacha é no pacote porque cê ganhou dois espates, tá pra provar que três é demais, não é não? Quanto eu mandei a tipa? Olha na moral meu mano, eu te mato na improvisada Mostra o que não está no espate, te desbanca e arroga tua camiseta de quebrada Tá tranquilo meu parceiro, que o bagulho é muito louco, vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei E já me comédia na minha cara falando do que eu ganhei Chico, sem maldade de jão, tá ligado que eu vou ter que explicar Aproveita que hoje cê foi enxalado, tenta vir de frente com o prado e tenta sua primeira conquista Ai, na moral, eu não falei do que cê ganhou, por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou, depois de que eu te amassar geral vai me falar do que cê perdeu Quando eu faço Rick Hop por aqui meu mano, olha que você não foi competente Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito mano, eu te garanto que cê vai perder pra sempre Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC, isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P Por enquanto eles falam que eu ganhei, vão falar que nós perdeu, mas eles são importantes como você São, insignificantes que nem as fazem que cê fica falando, chão Pode vir da minha, mas se cê buscar eu sigo capotando É sério, cê tá encapotando porque eu te atropeleiro, mano, eu te mostro a rima, dá o zoom Cê falou que ninguém é importante, mesmo não sendo importante, o pai ele me importa com cada um Tá não? Eu não faço Rick Hop por aqui meu mano, mostro pra você, eu tô de jangada Eu quero que minha rima é afundada, afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco, quando eu falei isso eu não tirei, foi o mérito de ninguém Tá suado, eu sei que todo mundo é importante, e que todo mundo é um ser humano também Mas aí, pra que que eu vou ficar escutando eu baixaria e praticaria, Zé Bovinho toda esquina tem É, toda esquina tem por isso que eu bato Hip Hop, mano, por aqui que eu dou o show Afinal de contas em toda esquina vai rolar o Zé Bovinho, mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow Quando eu bato Hip Hop por aqui meu mano, olha na moral, seu suor tá com calor Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow, mas vendo baratinho que o Spark é camelô Cê roda de tá ligado que eu vou te bater, ou e agora meu parceiro eu vou ser nunca quem existe Claro que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou botar pra você, tá ligado que o Prado vence seu terror Claro que eu não encontro o flow do Spike na rua, só encontro em história de pescador É que tampa no Prado, que eu bato na canção, e olha isso aí que existe Liberdade de expressão, que a BDA resiste As coisas tá acontecendo, a BDA resiste, sabota em quem tá vendo Aê parceiro, cê não é verdadeiro, não vem pagar pra nós não, sua resistência é de chover Aê parceiro, cê é acabato, então segura a liberdade que o teu giz não dá empate Você te desenrolou, mas eu sinto muito, sua dupla te atrasou Sabuá, você é bom, manja do realismo, mas a gaga gaguejada é culpa do alcoolismo Culpa do alcoolismo, cê tá sem fim, mas do Prado quer de querer estar ruim Minha casa lá já me estão pingando em mim Pera um pouco, eu tô te amassando, tô acelerando e cê tá retornando Tá ligado que o meu parceiro, que o bagulho é muito louco E você tá assistindo como o Prado tá pisando, porque agora você tá moscando E eu tô vendo que tá se atrasando, sua casa tem goteira Tentei encher o balde, que da mesma forma os menores vão chegar chutando Eu poderia até responder, mas eu vou ignorar, vou deixar falar Até porque ela falou merda e falou que eu tô querendo até censurar Ô amiguinha fera, que você tá se vendendo pra aparecer na tela Eu sou a resistência, BDA resistência, semana passada tá no nome da favela É, claro que é comércio, pois joga no peito, joga na sua mente Então segure, você já se prepara Mas é melhor você vir parar de alocar Sou fundível, tu ataca, faça o nível da tua marca Faz favor amiga, cê fez bom prefeito pra vencer Eu sou isso, sou aquilo, minha resistência, eu sou o quê? Demorou parceira, a minha rima ainda existe Pedimos pra apanha mais, vamos ver se tu resiste Eu sou, boom, 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 boom Se o bicho isso vai aparecer fugido Se eu tu grito que so,よろしく desperte os sentidos Nisso vai aparecer, você não se esquece Depois de mim, sempre vou ter que desaparecer Cê tá certa, isso você tem que gritar bem Mas você sabe que eu faço não nessa parada Mas se tu grita quem é pra jogar na cara de alguém Você não muda nada e continua sendo nada Eu não tô devendo, eu tô pagando E por isso eu tô te batendo e você apanhando É pra falar o que sente, então eu vou fazer Eu tô sentindo muita pena de você Pera um pouco, te bato porque eu sou poético Eu não cria asa, eu tô no pique do energético É por isso que você não se engane O Red Bull da asa, vai quem derruba a casa de tsunami Ó, pra dar sua caminhada Que você tá há muito tempo, também sei que cê é foda Só que no final de tudo, meu mano, eu tô Fazendo tudo isso daqui pra abrir minha mente Eu sei que você é foda e eu te respeito Por isso cê respeita também casa lá sua frente Tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina Por isso que eu fiz aqui com respeito Pois toda vez, meu mano, eu fiz isso Verso verdadeiro, só querendo abrir o peito Eu posso tá nervosa, mano, versiprosa Só que no final de tudo, a rima é eureca Eu escrevi letrada de pequena Então fazer rima é igual andar de bicicleta Meu filho, tem problema, cê sabe que eu Travo e destravo na rima Só que no final de tudo, é só respiração Manter a calma, tem uma disciplina Só que você não entende Que na partida, é você que suspira Toma cuidado, a Levins que respira E se ela respira, ela não é a mira Então respira, que o prado é um tiro de bazuca Porque no best proza, cê falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Cê tá ligado, minha parceira aqui, eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhar o que eu tinha que apanhar E foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Povinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Tá ligado que nós seguimos locomovendo Que o povo até meio no fatality Eu vi que o tempo tava passando, eu tava perdendo Mas aí eu nem preciso rimar mais Cê tá ligado que eu sou da zona norte Até porque o nocauto cê já tomou E só depois do nocaute o juiz disse que não pode Eu sei que cê é brabo e na partida vai além Só que as vezes a sua amarenta que vai te fazer refém Sem que cê bateu nos caras e eu bate também Então respeita que história a gente também tem Respeita que respeita pra quem tem E eu abaixo a cabeça pra quem manda bem Mas tá ligado que o bagulho é no garranjo Eu só tromo quem é mandar bem no ring Então só abaixo pra ver seu gancho Na verdade mano, não é gancho Na partida você se prepara, não é gancho Que eu não gosto de vir atacar por baixo Se a lei viz que rima é direto, soco na cara Eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo Então melhor subir um degrau Porque eu vou te mostrar que eu faço frio Não tem como chegar, eu tô no top Eu desci pra saber cair Tudo bem, tá aqui na disciplina Não tem problema mano que na partida ensina Sabe por que é na disciplina Eu vou descer aos três degraus Pra chegar aqui no nível da sua rima Tá vendo, por isso que você tá se atrasando Você quer ser igual eu e tá se rebaixando Faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorar Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 Ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal Em nosso logo HD, rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixar o link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal Tchau Tchau